É proibido cochilar, é hora de fazer zoada. Essa menina é danada, veio pra dançar forró, pra levantar esse pó. Sabe o que é felicidade? É dançar com essa cidade, é festança de verdade. Sabe de onde ela é? É do bonito quem diz. Ela veio pra ficar, pra bulir com São Luís. Deixa a cunhã coar, que o segredo desse coco é peneirar. Eu quero ver você embolar, tem mironga e camarada. Deixa a saia da coreira rodar, que a Alexandra Nicolás chegou, foi pra bugar. Se você pensa que chega de madrugada, dizendo que não quer nada, meu bem se enganou. Não adianta se deitar na rede, porque minha sede você não matou. Se você dormir, eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir. Vou fazer tudo pra você perder o sono, me tirar desse abondô, eu vou te sacudir. Eu vou lá dentro, perto de uma viola, de repente faço um verso pra você sentir. Eu quero ver amanhecer um dia, e a gente nessa agonia, eu vou bulir. Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir, eu vou bulir com tu, eu vou bulir. Tá pensando o quê? Chega em casa, não quer nada não. Vamo lá. Se você pensa que chega de madrugada, dizendo que não quer nada, meu bem se enganou. Não adianta se deitar na rede, porque minha sede você não matou. Se você dormir, eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir. Vou fazer tudo pra você perder o sono, me tirar desse abondô, eu vou te sacudir. Eu vou lá dentro, perto de uma viola, de repente faço um verso pra você sentir. Eu quero ver amanhecer um dia, e a gente nessa agonia, eu vou bulir. Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir. Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir. Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir. Eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir. Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir. Eu vou bulir, bulir com tu, bulir, bulir, eu vou. Eu vou bulir, eu vou bulir. Eu nasci foi pra bulir. Eu nasci pra bulir. E eu vou bulir com tu, 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 tu. Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir Vou fazer tudo pra você Perder o sono, me tirar desse abandono, eu vou te sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola De repente faço um verso pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia E a gente nessa agonia, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir